Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, chegou o momento de trazer pra vocês aqui novos Brutalites dos personagens que foram disponibilizados aí recentemente pra nós nos itens de temporada, custando 6 mil moedas prateadas cada um deles, né, e tem dois por personagens. Já fizemos um vídeo mostrando de 5 bonecos específicos aqui e neste vídeo eu vou mostrar de mais 5 pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o Melô Pundente, que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram o último vídeo que publicamos aqui no canal falando justamente de skins criadas por modders aí para o Mortal Kombat 1 na versão do PC. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa focinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos. Eu vou acessar aqui a parte do local, poder selecionar a nossa cobaia e reptile pra gente poder começar. E os Brutalities novos que eu vou mostrar aqui pra vocês são dos personagens Noob, Ermac, Rain, Kitana e Milena. Então, eu já vou fazer um pequeno corte aqui pra gente poder partir já pras finalizações, começando com a nossa querida Milena. Então, vamos lá! Bora lá meus amigos, já estamos aqui no final da luta com a nossa querida Milena. Bora conferir os dois novos Brutalities que foram disponibilizados aí pra personagem, ó. Temos aqui o primeiro que é Noobuxo e nós temos que fazer aqui o baixo, frente e triângulo, que é um golpe especial dela, né? E segurar pra cima durante a execução desse golpe. O golpe final deve ser teleporte para cima. Então, vamos conferir esse treco aqui. Nossa Senhora, rasgou o cara todo no meio, véi. Você é louco, rapaz. Olha como é que o bicho ficou, mano. Você tá maluco. É isso, meus amigos. Bora lá pro segundo Brutality novo da personagem. Vamos lá, meus amigos. O próximo aqui, ó, chamado Caso Principal, a gente precisa efetuar uma String da personagem com frente X, bola X e segurar pra trás durante a execução dessa String. Então, vamos ver. Segurei pra trás. Uh, rapaz. Nossa Senhora. Foi oco. Aquela vadorinha no final ali e tal, eu lembro dessa String dela, cara. Bacana, Brutality. Nada muito impressionante, não, mas legal. O primeiro eu achei mais massa. Vamos lá agora pros Brutalities novos da nossa querida Kitana. Partiu, meus amigos. Bora ver aqui os novos Brutalities da Kitana. Começando com o Vórtice Ciclone, que a gente tem que fazer justamente aquele golpe especial dela, que ela coloca uma energia debaixo do personagem. E quando ela fizer isso, nós precisamos segurar o quadrado, né, durante a execução desse golpe e tudo mais. Então, vamos ver aqui, ó. Opa. Opa. Segurei o quadrado. Pum, pegou. Nossa Senhora. Partiu o maluco todo. É isso, meus amigos. Esse é o primeiro dos dois novos Brutalities aí da personagem. Vamos lá pro próximo. Partindo aqui pro segundo Brutality da personagem, pessoal, chamado Cabeçada. Nós devemos fazer aquela string dela ali, que é o Traz, X e Bolinha. A gente deve segurar pra frente durante a execução desse golpe. O golpe final deve ser Batida de Bumbum. É o que ela dá a bundada lá no cara. Nossa Senhora, vai ser a bundada fatal. Vamos ver. Beleza. Traz, X, Bolinha e segurar pra frente. Vamos lá. Traz, X, Bolinha e segura pra frente. Bundada fatal. Pum. Sua Senhora. Ainda dá um empurrãozinho no cara, hein? Nossa Senhora, até as pernas foram. As pernas, os braços, foi tudo. Então, esses são os dois novos Brutalities aí da nossa querida Kitana. Vamos lá agora pros dois novos do Noob Saibot. Vamos lá, minha gente. Tamo aqui com o Noob Saibot já. Conferiu os Brutalities novos dele. O primeiro aqui se chama Em Frente. E a gente tem que fazer aquele golpe especial dele, que é o Traz Frente X, que ele manda a sombra no personagem, né? Precisa ser amplificado. A gente precisa segurar pra trás durante a execução do golpe. Tem que ser o Ímpeto Maligno Aprimorado, que é o que eu acabei de mencionar. E deve estar a um salto de distância pra poder efetuá-lo. Então, vamos lá. Já tamo aqui a um salto. Segurando pra trás. Foi. O que é isso, mano? Ai! Rapaz! Isso lembrou aquele filme, mano. Acho que é Silêncio dos Inocentes, não é? Que ele tira a face do maluco ali e coloca nele próprio. Mas ficou estranho essa execução desse Brutality, sendo bem sincero pra vocês. Mas é isso aí. Vamos lá pro segundo Brutality novo do Noob Saibot. Agora, o segundo Brutality aqui do personagem chamado Tem Horas. Nós devemos efetuar aqui o golpe especial Trás Frente Triângulo, que são as Invocações do Submundo, e segurar quadrado durante a execução desse golpe. Então, vamos ver. Voltando aqui, meus amigos. Uma coisa que eles não contam nesse Brutality aqui, que eu tive que olhar nos golpes especiais pra poder entender, é que esse Invocações do Submundo precisa que a gente ative o Embrace Chaos do Noob Saibot, né? Que é aquela opção lá que ele pode utilizar uma vez por round e tudo, ele perde a sombra depois? Então, é exatamente isso. Pra gente poder ativar o Embrace Chaos, meia lua completa pra trás ali e quadrado pra gente depois fazer as Invocações do Submundo. Vamos lá, ó. Beleza. Embrace Chaos ativado. Agora sim. Trás Frente Triângulo e segurar quadrado. Agora foi. Tá vendo o jogo? Explica direito, pô. Precisa olhar lá nos golpes especiais, ó. Mas já fica aí a dica, galera, pra quem for fazer. E esse é o segundo Brutality do Noob Saibot, que o cara só fica caindo assim mesmo? Pô, que paia. Curti não. Vamos lá pro próximo agora. O Ermac com seus dois novos Brutalities. Vamos lá, minha gente. Começando aqui com o primeiro Brutality novo do Ermac, ó. Caiu fora o nome dele. E nós devemos efetuar o golpe especial, o golpe das bruxas, aprimorado no caso, né? E a gente deve segurar pra trás durante a execução do golpe. Então vamos ver. Beleza. Seguramos pra trás aqui. Ué, só jogou o cara pra baixo? Na verdade, soltou ou empurrou? Jogou o cara mesmo? Bom, esse aí é o primeiro Brutality novo do Ermac. Achei marromeno. Vamos lá pro próximo, minha gente. Já o segundo Brutality aqui, ó, novo do personagem, galera, chamado Transparente. Nós devemos efetuar essa string dele no ar, fazendo um, dois, dois, né? Quadrado, triângulo, triângulo. Segurar pra baixo durante o golpe. Eu vou precisar subir o cara, usar a Genet aqui de suporte pra poder efetuar esse Brutality. Então vamos lá. E tome! Eu imaginei que essa energia fosse explodir o maluco. É isso aí, meus amigos. Esses são os dois Brutalities novos aí do nosso querido Ermac. Agora vamos pro último personagem desse vídeo, que é o Rain. Partiu! Vamos lá, minha gente. Poder fechar aqui, ó, começando com o primeiro Brutality novo do nosso querido Rain. A gente tem que fazer a string Frente, um, dois, ou Frente, Quadrado e Triângulo e segurar pra trás durante a execução desse golpe aqui, ó. Vamos lá. Segurei pra trás e pegou. Pum! Nossa Senhora! Rapaz! Mandou ali no pescocinho, tirou a jaca fora e depois explodiu o restante. Doideira demais. Vamos lá agora pro segundo Brutality novo do personagem pra gente poder fechar. E o último aqui, minha gente, chamado Partes de Portal, a gente tem que fazer a string Frente, três, dois, que é o Frente, X e Triângulo no caso, e também segurar pra trás durante a execução do golpe. São aqueles overheads deles, se eu não me engano. Vamos lá. Pum! Segurei pra trás. E foi! Nossa, mandou ele no portal. E voltou, foi nada. Na verdade, só pequenas partes, né? O restante do corpo já foi. Só sobrou os membros. E é isso, meus amigos. Esses são todos os novos Brutalities, né? Dos cinco personagens que eu apresentei aqui pra vocês. Kitana, Milena, Noob, Ermac e Rain. Espero que vocês tenham gostado aí. Novamente, à medida que eu for juntando aqui as moedas prateadas e adquirindo esses Brutalities, eu vou trazendo um videozinho aqui pra vocês pra poder mostrar de outros bonecos também. Espero que vocês tenham curtido aí o videozinho, meus amigos. Comenta aqui embaixo se vocês já adquiriram esses Brutalities novos lá nos itens de temporada, se vocês estão pegando ainda. E se vocês estão curtindo esse tipo de video aqui também. Eu vou dar meus comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não ver a notificação dos próximos videos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.